E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Fernando Braseiro, e este é o RetroGamesBR 3.0. Mas bem assim. Hoje nós vamos fazer aquela jogatina dos jogos aleatórios, pessoal. Dessa vez que eu surgiria o estado do nosso amigo Gustavo Freitas, que deu a letra D, console Mega Drive. Vamos ver o que a gente localiza, beleza? Beleza! Vamos ver as opções que a gente tem. A gente tem D&D Warriors of Eternal Sun, Daft Duck in Hollywood, Daft Duck, Dana, Megane, tem os japonês. Isso geralmente eu não conheço, é os mais interessantes às vezes de pegar. Daiko Kaijidai 1 e 2, Dark Castle, Darwin 4081, Dark Shady, sei lá, 32X, Daishin Desperados, David Cranes Amazing Tennis, bom, já entregou que é tênis, então, Baseball, Supreme Court, David Robinson, deve ser de esportes, né? Davies Cup, geralmente tudo é de esportes. Days Before Christmas, Days Antes do Natal, Deadly Movies, Dead and Return of Superman, ali ó, morte e o retorno de Superman, rapaz. Death Duel, The Cap Attack, Demolition Man, Desert, Demolition, Desert Strike, Devil Crash, Devil Crash é de Pinball. Devilish, 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 Devil's Curse, Dickie Tracy, Dickie Vitalis, Awesome Baby, Dino Holland, Dino, Dino Genie Soccer, Disney Collection, DJ Boy, Dodgeball, Ducky Ducky Penguin, Donald Duck, Donkey Kong, 99 para Mega Drive, valeu, Dragon Ball Z, Doom, Double Crush, Double Dragon, 1, 2, 3 e 5, cadê o 4? Double Dribble, Dragon Ball, Z, Bull, Yu, Hetsuden, Dragon Ball Z, Dragon Slayer, Dragon Slayer 2, Dragon Eyes, Dragon Fury, Dragon Revenge, Draxons, Duke Nukem, Duke Nukem, alguns aqui é do SEGA 32X, aquele Genesis 32X, que é a adaptação do Mega Drive. Legal! Dino Brothers, Dino Midduck, e é isso, vamos ver algum jogo, tem algum que eu não tenha nem ideia do que que é. Então acho que é lá, os lá de cima, com os nomes diferentão. Vamos ver aqui de novo, os japonês, dificilmente você vê lá, Darwin 4081, esse jogo que me chamou a atenção. Vamos ver se presta ou se é baimundice, é totalmente aleatório, eu não sei. Pessoal, se inscreva no canal, dá aquela força e bora ver o que que é. Beleza, Darwin 4081, olha rapaz. Beleza, Darwin 4081, olha rapaz. Vamos ver o que é a moral. Start options. Não botou para ir nada para o Start. Ah, é jogo de aviãozinho! Não me diga! Ah, muito tempo que não joga jogos de aviãozinho, gurizada. Eu sempre fui muito ruim, né? É verdade. Nossa, tem um Largato! Eu vou cuidar para não bater. Não ficar muito perto dessas construção. Eu não sei se... Ai, meu Deus! Ah, morri! Tinha umas caveirinhas ali, tem uma bolinha aqui na minha frente. Eu também não sei qual é a moral. É para pegar isso aqui? Ai, mano! Perdi o tiro, perdi o tiro! Cara, eu sou muito ruim em jogo de navezinha, cara. É verdade! E esse aqui eu nunca tinha jogado. Oh, tem os Largato ali! Os Largato não dá para matar! Morre, Largato! Ah, XYZ não faz nada! Morre, Olinho! Cara, eu não gosto desse jogo aqui porque é tudo uma sorte para mim. Vai! Sai! Sai! Olé! De por aí, de por aí! Aqui tem que dar uma de Ronaldinho Gaúcho! Ah, não! Foi falta, Juiz! Tem que ter um tiro duplo! Nossa Senhora! Eu tomei o tiro e fiquei ruim! Ah, dor! Nossa, eu tomo um tiro! Tomo um tiro e meu tiro já fica ruim! Meu disparo fica prejudicado! Ai, sai para lá! Sai boneco! Fugiu! Sai! Foge de mim! Eita, esse aqui! Assustou! Vai para lá, mano! Essa caveirinha não é bom sinal! Que veio para cima de mim! Sai! Ah! Fala sério! Game over já? Credo! Eu sou muito ruim em jogo de nave! É verdade! Continue! Pô! Os jogos aleatórios, que é os jogos antigos, eu não passo na primeira fase nunca! Mas bem assim! Já desloque o que é, rapaz! Quando eu tiver que eu tire esse tirinho duplo aqui, ele não é ruim! Ai, Largato! Sai, Largato! Caralho! Não vou nem tentar chegar perto dessas cabelinhas aqui! Ai, ai, ai! Caralho! Não me assusta! Esses rolinhos não dá para destruir! Sai perto de mim! Ah! Não! 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 Esse barulhinho de tiro não é muito saudável! Beaster! Não! 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 Eu acho que é bom! Esse aqui acho que é tiro no chão! Ah! O B é tiro no chão! Eu acho! Não! Não é! Ai! Sai boneco! Ai! Fiquei grande de novo! Ah! Boa! Vocês estão ralados, rapaz! Agora eu descobri que dá para pegar aqueles bagulhinhos! Achei que tomava dano! Sai daí! Olha! Eu não entendi esse tiro! Esse outro tirinho que faz... Olha! Esse aqui eu não saquei muito bem qual é a moral dele! Agora estou indo bem, rapaz! Estou morrendo um pouco! Rapaz! Peguei tipo... Uma carapaça aqui! Não entendi muito bem o que é isso aqui! Ah! Beleza! Esse aqui meio que muda meus tiros cada vez que eu uso! Eita, mano! Aqui tem cara de voz! Ah! Eu morri! Ah! Jahren! Ah! Oh! Pega! Pega esse bagulho! Pega esse bagulho! Mas não vai não. Não vai não. Pega esse bagulho! Se não vai pois... Tomei o Rui Bota, bota quando é que ele ir Ae rapaz Agora eu tô com tiro espalhado Agora tem que cuidar Pra não tomar dano Primeira coisa que eu fiz Foi tomar dano Morri Então agora sabemos que Darwin 4081 Que aparece um morcegão voando ai Chega algum RPG tecnológico Quem curtiu deixa o joinha Quem não curtiu dá dislike não tem problema Eu sei que sou ruim pra burra Eu tentei jogar o máximo que eu pude mas tomei um ruim Beleza, quem tiver sugestões de games aleatórios Manda aqui o console e a letra que eu tento me localizar Lembrando, os principais são Mega Drive, Master System e Super Nintendo Nintendinho Fechou? Se inscreva no canal, se inscreva na aula de história do Web 3.0 Vou chegar a chegar mil inscritos e até a próxima Música Música Se inscreva no canal.